Música TVC, a TV do Correio da Manhã Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis Começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, 21 de fevereiro Hoje daremos destaque à saúde O estudo sem deixar ninguém para trás divulgou dados preocupantes Entre 2015 e 2019, dos casos de estupro no Brasil registrados 67% foram contra meninas entre 10 e 14 anos Os dados são do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o SINASC E do Sistema de Informação de Agravas de Notificação, o SINAM do DataSus, do Ministério da Saúde Em São Sebastião, no litoral de São Paulo, 40 óbitos já foram confirmados Por conta dos deslizamentos E uma corrente de solidariedade foi montada No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro colocou o Corpo de Bombeiros à disposição Do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas São 1.730 pessoas desalanjadas E 766 desabrigadas em todo o Estado Após reclamações a respeito da demora para o restabelecimento da energia elétrica Em diversos pontos de Petrópolis A Enel Distribuição Rio, responsável pelo serviço na região, se manifestou E em Petrópolis, o SENAC-RJ está com inscrições gratuitas para a área de capacitação profissional As inscrições devem ser realizadas pelo site até o dia 27 deste mês E o desconto de 7% no IPTU termina nesta quarta-feira O boleto pode ser emitido por meio do site da Prefeitura Notícia e informação com análise na saúde feminina Eu sou o Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate Olá, para você que nos acompanha Uma ótima tarde, uma ótima terça-feira de sol aqui em Petrópolis E nós vamos começar o programa de hoje já abordando a nossa entrevista Nós vamos falar sobre um caso muito importante e pouco debatido A endometriose Que atinge uma a cada dez mulheres no Brasil Em todo o mundo são 180 milhões de casos E a gente então vai entender um pouco sobre esse tema e um pouco sobre essa doença No programa vai conversar aqui com a gente pelo nosso telão ao vivo O médico e oncologista Dirceu Crisp Ginecologista, perdão E vai trazer então para a gente um pouco sobre essa doença e as suas complicações Dirceu, boa tarde para você Consegue me ouvir bem? Consego sim, Richard Muito prazer de estar aqui com você hoje Para conversar sobre a endometriose com a sua audiência Fiquei muito feliz com a iniciativa da TV de vocês A gente que agradece o espaço por compartilhar um pouco da gente sobre o conhecimento A primeira coisa que eu vou te pedir é para falar para a gente o que é a endometriose Explicar um pouco sobre essa doença Beleza Bom, a endometriose é uma doença inflamatória crônica Que tem repercussão na vida social, sexual da paciente É uma doença que tem como característica principal a dor no período menstrual Durante a nossa conversa, vou explicar mais outros sintomas Mas basicamente é uma doença crônica Que tem controle, não tem um tratamento ainda definitivo Infelizmente Mas é uma doença que a gente acompanha muito bem hoje em dia Com medicações, às vezes quando é necessário cirurgia Que nós vamos conversar também Mas ela tem uma repercussão gigantesca Como você falou As taxas, os números da endometriose no mundo Elas são impressionantes 10 a 20% da população feminina Ela pode possuir endometriose 40 a 70% das mulheres que tem dor pélvica crônica Que é aquela dor que persiste por mais de 6 meses 40 a 70% das mulheres E 50% das mulheres que tem endometriose Podem ter infertilidade Então são números bem impressionantes E que a gente tem que estar bem atento a esse caso Perfeito E Dirceu, eu pergunto o seguinte De que maneira os sintomas podem surgir Quando é que a mulher deve se preocupar com Nesse caso, para visitar um profissional Para poder ter esse acompanhamento Porque às vezes as mulheres têm o costume de Não, é dor, é cólica, é comum, enfim Mas isso tem que ser acompanhado É importante ter esse acompanhamento De um médico especialista Justamente para apontar caso seja endometriose E aproveitando o gancho Eu pergunto o seguinte Isso pode acometer a todas as mulheres Independentemente da idade? Então vamos lá Por partes A questão da sintomatologia A gente tem que colocar ela Do ponto de vista geral Não vamos só colocar na questão da ginecologia Ou da urologia Toda doença, toda dor, melhor dizendo Ela é um sinal que algo está errado Só que a endometriose Ela tem a característica De ser aquela dor O principal sintoma Aquela cólica no período menstrual É óbvio que essa dor Ela não necessariamente Ela precisa ficar ali Naquele período de 7, 10 dias Dependendo de cada caso de paciente Tendo dor no período menstrual Pode ser um pouco antes Pode ser um pouco depois E casos que vão se estendendo Às vezes para o mês inteiro Então quando a mulher Tem uma dor no período menstrual É importante Que ela fale com o seu médico Seu ginecologista E caso o seu ginecologista Não seja um especialista Ele tenha algum tipo de dificuldade Que é muito comum Não é nenhum crime Ele tem que encaminhar essa paciente Para um colega que ele conheça De confiança dele Que possa identificar a doença Fazer o diagnóstico da doença E conduzir o caso dessa paciente Ele pode retornar E ela pode retornar depois Para o seu ginecologista Para fazer outras A parte de rotina mesmo Então a preocupação É quando Como eu falei com você É uma doença crônica E inflamatória A palavra inflamação Na cabeça de qualquer pessoa Ela significa dor E essa dor Ela normalmente na doença Na endometriose Ela é progressiva Uma menina de quando Começa a ter a vida Menstrual dela Ela começa a menstruar lá Dependendo da idade 11, 12 Cada criança tem Um início diferente E que ela refere dor A mãe dessa criança Tem que ficar alerta Porque existe a doença E ela está aí E ela vai Complicando a vida Dessa menina Às vezes a criança Começa a não querer ir Para a escola Aí começa a faltar aula Porque tem muita dor E tudo mais E aí você começa Poxa Tem mães que são Mais atentas E já corre para o ginecologista Às vezes até no próprio Ginecologista dela E aí conversa lá com o médico E aí essa dor Vai piorando Aí daqui a pouco Ela não quer mais ir à aula Em período da menstruação E tudo mais E isso acontece Como você me perguntou Acontece desde o iniciozinho Do primeiro A menstruação dela Ela pode ter uma menstruação Já dolorosa Na primeira delas Ou pode vir Algum tempo depois Então a dor Ela tem que se atenta Pela intensidade Não é só pela intensidade Mas pela Essa característica Do período menstrual E da progressão dela Quando isso começa a acontecer Aí os sinais Estão todos eles em vermelho Você tem que procurar O especialista Perfeito Para você que está Nos acompanhando em casa Nós vamos colocar Uma apresentação Que foi feita Pelo médico Ginecologista Dirceu Crisp E ele vai trazer Para a gente Um pouco das explicações Passo a passo também Para que você Que está nos acompanhando Tenha noção E também a gravidade Dessa doença Vou pedir a nossa equipe Para colocar então Para a gente Assim que estiver disponível Então está aí Para você que está Nos acompanhando Eu vou pedir Para que a nossa equipe Coloque na Na segunda página Por gentileza O trecho A outra página Por favor Para a gente Continuar falando Sobre essa questão Da endometriose E a região Em que ela pode afetar Enquanto isso O Dirceu Conta para a gente Se você me permitir Eu queria explicar Não sei se vai aparecer Aí no vídeo Que você vai colocar O porquê da endometriose Tem muita gente Que pergunta Mas por que eu tenho Endometriose De onde vem a endometriose Acho que seria Não sei se isso Vai ser apresentado Aí no slide Que eu mandei Você acha que vai conseguir? Sim A gente está Nesse momento Com a imagem Mostrando da endometriose Leigos Não sei se você consegue Ver aí Com a gente Não, eu estou sem A sua imagem Então, perfeito Bom, a gente está No terceiro slide Logo depois da definição A localização dele Então, tenta botar O segundo slide Que é a definição Perfeito Nossa equipe Vai colocar pra gente Aqui Obrigado A equipe Nossa produção já colocou Estamos na página Justamente de definição Queria que você pudesse Falar um pouco Então pra gente Sobre essa definição Por que da mulher Ter ou não Endometriose Dirceu Por gentileza Então, nessa imagem Não sei se as pessoas Estão conseguindo ver É um útero Com mais setas O que é a endometriose? A endometriose Nada mais é Do que o tecido Que reveste A parte interna Do útero Que se chama Endométrio Por isso que vem a palavra Endometriose Então, esse tecido É comum em todas as mulheres Que é o tecido Que a mulher A cada mês Descama na sua menstruação Então, a cada mês Ela descama Todo esse conteúdo E a grande maioria Desse conteúdo Sai ali pela vagina E vai embora E uma parte Desse conteúdo Quando existe Uma contração Do útero Para expulsar Esse sangue Parte dele Reflui Pelas trompas E pode cair E vai cair Dentro da cavidade abdominal E pode aderir A tecidos nobres Intestino Ovário Bexiga Trompas E tudo mais Então, são regiões Mais comuns Dessa implantação Desse tecido Do endométrio E que aí se torna A endometriose Perfeito Vamos para a parte De localização E aí se você puder Falar também Para a gente Um pouco Sobre os locais E os sinais Que também Podem ser apresentados Ok Não, beleza Então A localização Mais comum Da endometriose Ela é na pelve Justamente Pela proximidade Do útero Na região O útero Ele fica localizado Na região Medial Do corpo Feminino E quando Esse sangue Esse refluxo Ele cai Nessa região Ele pode ser aderido Ali no desenho Tem a bexiga Que é bem Próxima Super colada Ao útero A trompa Ovário Tem o intestino Que reveste Praticamente toda A nossa cavidade Abdominal Agora Existem localizações Menos comuns Que são A endometriose Do diafragma Que é o músculo Que fica abaixo Do pulmão A endometriose pulmonar Tem várias regiões Que possam ser Acometidas Pela endometriose Obviamente Com um pouco Menos de frequência Graças a Deus Mas a região Mais comum É intestino Principalmente O sigmoide Que é o É o É o segmento É quase que final Reto sigmoide Que é a parte final Do nosso intestino Grosso Né Tem o delgado Que é aquele intestino Mais fininho Então toda a região Da pelve Pode ser acometida Que por mais Tem o peritoneo Que é um tecido Que reveste Toda Os órgãos Do nosso Nosso abdômen Que também Fica Tem muitas implantações E que fazem você ter A dor Porque o O peritoneo É um tecido Muito reativo A sangramento A processos inflamatórios Entendeu? Perfeito Agora Disserro Além Dessas dores crônicas Há outros sintomas Que as mulheres Também podem sentir E que podem indicar A endometriose? Sim Normalmente O que chama atenção Como eu falei É a cólica menstrual Mas ela pode ter dor No ânus Que a gente chama De disquesia Aquela É uma sensação De parecendo Que dá uma fisgada No ânus Principalmente Também no período Menstrual Pode ter aquela sensação De De querer evacuar Dá vontade De evacuar Só que não tem nada Na ampola retal Não tem fezes Na ampola retal Porque é um estímulo Nervoso É infertilidade É o grande vilão Porque as mulheres Elas querem ter seus filhos Ou a sua família Constituída E isso pode ser Um grande Um grande problema Tem dor Para urinar Que a gente chama De disúria Aquela sensação Como se ela tivesse Uma infecção urinária No período No período menstrual É óbvio Que tudo isso Que eu estou falando Não necessariamente Precisa ser No período menstrual Pode acontecer Fora também Isso é muito importante Que o paciente entenda Porque senão Fica assim Ah, eu tenho dor Eu não tenho nada disso No período menstrual Mas uma semana antes Uma semana depois Eu tenho Ah, então não é endometriose Não, pode ser sim Entendeu? Então Tem um sangramento A sinergia do útero Ela fica toda mudada Então o paciente Acaba tendo sangramentos Fora do período menstrual Ou às vezes Um volume maior Entendeu? Tudo Muda tudo Toda a estrutura Da questão Da função uterina E da pélvica Fica mudada Até a anatomia Que para a gente Que é cirurgião Cirurgião é pior do tudo Porque a anatomia Fica toda desfigurada E mostra mais uma vez Dirceu A necessidade A importância Da mulher se conhecer Conhecer o próprio corpo Saber desse período E acompanhar isso Com o médico Justamente Até para Em certas dúvidas Questionamentos Elas serem sanadas É O Richard Tem uma situação Que na medicina Está acontecendo hoje Que é as especializações Eu sou ginecologista Obsteta Já fiz obstetrícia Lá atrás Não faço mais hoje Mas eu estou Eu me especializei A cirurgia minimamente invasiva A endometriose Miomas Pólipos E tudo mais Tá E tem E tem ginecologistas Por exemplo Que são médicos Mastologistas Então é uma especialidade Dentro da Da ginecologia Tem ginecologistas Que trabalham Com reprodução humana Então cada vez mais As especialidades Estão ficando Com subespecialidades Dentro dela E que isso é importante O paciente entender Não é todos Eu por exemplo Não sou mastologista Quando eu tenho Uma imagem Uma mamografia De rotina Ou uma ultrassom Eu quando eu tenho dúvida Eu encaminho A minha paciente Para um mastologista Especializado Ele tem muito mais Vivência Do que a gente Então a cada momento As especializações Vão ficando Mais filtradas Então é importante A paciente entender Que ela pode Alguém falar Para ela Essa dor É assim mesmo É normal Isso um dia Vai passar Não é Isso não é verdade Então ela tem que entender Que essa doença existe Que ela tem que procurar Um especialista Em endometriose Perfeito Agora como que é feito O diagnóstico Já que a gente Está comentando aqui Justamente sobre Essas especializações A procura Pelos médicos Cada vez Que entendem mais Sobre o assunto Que podem dar Uma análise técnica Mais assertiva De que maneira Que podem ser feitos Os diagnósticos Para a endometriose É O Richard Isso é uma pergunta Sensacional Adoro falar sobre isso Porque O diagnóstico Ele é feito Pelo ouvido A boca do paciente E o ouvido Do médico A paciente Quando chega Ao consultório E o médico Pergunta O que eu posso Lhe ajudar A paciente Ela tem que Se abrir Se ela não falar Nada O médico Obviamente Que ele tem Artifícios técnicos Para tentar Tirar alguma Informação dela Mas às vezes O paciente Por algum motivo Qualquer Não se abre Não conversa Abertamente Com o médico E aí sim Fica às vezes O diagnóstico Em segundo plano Então a paciente Que ela tem Cólica menstrual E ela vai fazer Uma rotina No seu ginecologista Ela chega lá Foi colher um preventivo Fazer uma rotina Anual E ela não chega Para ele Olha doutor Ultimamente Eu tenho sentido Muita dor No período menstrual Eu sempre tive A dor No período menstrual Mas nunca comentei Mas eu vi um doutor Lá falando na televisão E eu gostaria De entender Se o que Que se o senhor Que se isso Pode ser endometriose Ela tem que Ela tem que Falar Ela tem que Falar Se ela não Falar O que Que vai acontecer O médico Vai fazer Vai colher o preventivo Vai fazer a rotina Dela E ela vai Continuar com dor Mesmo que ele Pergunte Às vezes E aí Como é que é a sua Menstruação A minha menstruação É normal O que é normal Ela tem que primeiro Entender o que Que é o normal Para depois Identificar o anormal Então fundamental É a conversa Com o seu ginecologista E depois disso Quando o ginecologista Já tem um pré-diagnóstico Ele tem os exames De imagem Que hoje Que é a ressonância Que é o top É o padrão ouro Para investigação De endometriose E a ultrassom Que pode ser feita Com preparo Intestinal Aí são pouquíssimos Ultrassonografistas Que fazem Então hoje O padrão ouro É a ressonância E da mesma forma Que existe o especialista Em endometriose Médicos Ginecologistas Existe o radiologista Especialista Em endometriose Não é todo radiologista Que investiga Bem endometriose Então tem que ser O especialista também Entendeu? Perfeito Dirceu E como que funciona O tratamento Você comentou logo no início Da nossa entrevista Que ainda é uma doença Que não tem cura Como que são feitos Esses tratamentos Em relação A endometriose E eu ainda aproveito A situação Para perguntar o seguinte A gente está abordando Muito aqui A questão De ser uma doença Pouco debatida Logo após Dos tratamentos Eu queria que você falasse Um pouco sobre isso E também a necessidade De se falar De se ampliar Esse debate Ah sim Bom tratamento Toda doença crônica Richard Tipo Hipertensão Diabetes Não tem cura A gente controla Essas doenças Com boa alimentação E medicação E não é diferente Na endometriose A endometriose É uma doença Como inflamatória Agora Depois Dessa questão Da covid As pessoas Entenderam um pouco mais Do que é Inflamação No nosso corpo Ah eu tenho Uma esteatose hepática Que é aquela gordurinha No fígado Ah eu tenho Um intestino assim Eu tenho intestino assado Isso tudo pode ser Causa de um processo Inflamatório E como toda doença Inflamatória A gente tem que Desinflamar O corpo desse paciente Então nós temos Basicamente Dois tratamentos Que é o clínico Que graças a Deus É a sua maioria E tem o cirúrgico Tá Então pra falar Do tratamento Do tratamento clínico Nós temos Os As medicações Então como é que funciona O carro-chefe Do controle Vamos dizer assim Pro tratamento Da endometriose É o bloqueio Da menstruação A menstruação Ela é o carro-chefe Da doença Então eu preciso Suspender A menstruação Da pessoa E é importante Que coloque Pros pacientes Pras pessoas Que estão nos assistindo Que não é Nada demais A mulher ficar Sem menstruar Não é Não vai morrer Por conta disso Não vai ter uma doença Por conta disso Isso é como A gente está tratando Uma pressão alta E uma diabetes Então a gente Bloqueia A menstruação Com o uso Dos anticoncepcionais Que podem ser Os orais Pode ser Os injetáveis Tem os implantes Tem várias coisas Que a gente pode fazer Do ponto de vista De medicação Para suspender A menstruação É óbvio Que tem medicações Mais poderosas Que tem Os análogos Que são remédios Que tem uma função Diferente Dos anticoncepcionais Mas ele também Tem a função De bloquear A menstruação Isso em casos Individualizados A gente chega A usar esses remédios Com muita frequência Tem o DIL Que é o DIL hormonal Que você introduz Dentro do útero Que também ajuda Muito nessa questão Das dores E tudo mais E tem também As medicações Que são os anti-inflamatórios Analgésicos As medicações Que a gente usa Para minimizar dor E processo inflamatório Mas o mais importante Nisso tudo Que a gente chama De tripé Do tratamento Clínico Da endometriose É o bloqueio Da menstruação Atividade física Regular A mulher tem que Não é caminhar só Não Ela tem que fazer musculação A taxa da massa magra Da paciente Tem que ser uma taxa Melhor do que A taxa da massa gorda Porque senão Ela também ativa O hormônio chamado estrogênio Que é o grande hormônio Para estimular a doença E a parte alimentar Como eu te falei Existem alimentos Que são pró-inflamatórios E outros alimentos Que diminuem As taxas inflamatórias Do nosso corpo Então isso Ela tem que ser acompanhada Por nutricionista Um fisioterapeuta Que também ajuda Na fisioterapia pélvica Com tontura É muito legal Então tem várias formas De tratar Agora Precisa ser o especialista Para ajudar ela Nesse caso Ou seja O trabalho multidisciplinar Fundamental Nesse tratamento Perfeito Perfeito Essa é a palavra-chave Tratamento multidisciplinar E você vai ver também Quando a gente Na cirurgia Quando a gente agora Para abordar a questão cirúrgica O que acontece Hoje as cirurgias São minimamente invasivas Tanto a videolaparoscopia A videosteroscopia E tudo mais A endometriose É uma doença É uma patologia Que tem que ser feita De preferência A videolaparoscópica Por que? É uma imagem melhor Nós não temos A quantidade de sangue Que tem na cavidade abdominal Quando você abre A barriga do paciente Da laparotomia Então isso você tem A câmera que a gente usa Ela aumenta as estruturas Em 20 vezes Hoje nós estamos falando Em 4K 8K 3D As imagens Então isso ajuda muito São localizações Próximas a órgãos Importantes Como os ureté Os vasos sanguíneos Então nós temos Às vezes que retirar A doença Dessas estruturas Então quanto melhor E mais detalhadamente A gente vê A cirurgia O resultado São sempre positivos Então o tratamento cirúrgico Quando há necessidade Que eu poderia dizer Por exemplo Uma paciente Que faz o tratamento clínico E não melhora por nada Mas ela fez direitinho A gente percebe Que ela está fazendo Atividade física Está tomando a medicação Está se alimentando bem Mas ela não consegue Ter qualidade de vida Então tem que operar Não tem jeito Aí tem que tirar A doença mesmo Só que a doença Como eu falei lá atrás Ela é celular Ela não é uma doença Que chega ali Cai como se fosse uma bola Não, ela é celular Então a gente tira Tudo o que a gente vê Depois da cirurgia Ela tem que manter O controle Do mesmo jeito Que ela fazia Entendeu? Então não é uma doença Que vai Ela só vai conseguir Se livrar De tudo isso Quando ela entrar Na menopausa Que aí Encerra a função ovariana A gente fala De falência ovariana Para de produzir Os hormônios importantes E aí Essa doença Entra em remissão Então é importante Dizer que Cirurgia Para endometriose É a cirurgia Minimamente invasiva Entendeu? E hoje A gente já tem As cirurgias Videolaparoscópicas E hoje assistida Por robô Que é o grande Que é o grande Barato É muito legal E a gente consegue Melhorar movimentos Do próprio punho Do cirurgião O robô faz coisas Que o nosso Nosso braço Não faz Então melhora Mais ainda Os resultados cirúrgicos A tecnologia Então de alguma forma E sendo De grande valia De grande Suporte Para o tratamento E também Durante as cirurgias Da endometriose Bacana A gente ver Que a tecnologia Também Tem seus lados Positivos Né Dirceu? Sim Fundamentais Hoje em dia Ninguém vive A gente está aqui Conversando Por conta da tecnologia Senão Não daria certo Mas o importante Eu ressaltar aqui Que eu não falei É que da mesma forma Que o tratamento Clínico É multidisciplinar Na cirurgia Que a gente chama De one shot Que é uma cirurgia Única Para que Toda a equipe Multidisciplinar Esteja Na sala De cirurgia Por quê? Nós não falamos Que pode acometer Bexiga, intestino Ureté E tudo mais Os cirurgiões Urológicos Cirurgiões Coloprócto Cirurgiões gerais Os ginecologistas Tem que estar Na sala Daquele momento Que a paciente Vai ser operada Para que a gente Faça uma cirurgia Única Para tirar toda A doença De todo lugar Que a gente Possa encontrar Né Então isso tudo Vem lá de trás Anamnese Ressonância De boa qualidade Equipe multidisciplinar Tratando clinicamente Equipe multidisciplinar Tratando cirurgicamente Perfeito Dirceu A gente já vai Conversar novamente A gente vai fazer Um rápido intervalo Para você Que está nos acompanhando E a gente volta Daqui a pouco Para continuar falando Aqui sobre A endometriose Os sintomas E os cuidados Que você mulher Deve ter O intervalo é rápido A gente volta já Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca Perto de você Rio de Janeiro Atração o ano inteiro Tem descanso Tem folia Noite e dia Alegria Sol e praia Diversão No prato ou copo A festa O bar Museu ou bloco Show Cultura História Gravado na memória E no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Cidades maravilhas Campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro Que você já ama E o Rio Que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Cara O que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim Sobre violência contra a mulher Mas mais sobre a gente Pensa nas mulheres que você conhece Nas mulheres próximas de você Colegas de trabalho Vizinhas Amigas As mulheres da tua família Agora imagina que a cada oito minutos Uma delas é estuprada Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil Aqui, sete em cada dez mulheres Já sofreram violência ou assédio no trabalho E absolutamente todas as mulheres Inclusive as que você pensou Vão sofrer algum tipo de abuso Pelo menos uma vez durante a vida Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente Sobre o jeito que a gente trata as mulheres Passa a vara Senta a rola Pega de jeito Comer Meter Fuder Aê, garanhão Pegador Comedor Ensina pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada Um prêmio E que você não deve aceitar um não como resposta Ela não te dá bola É porque tá se fazendo de difícil É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão Manda ver Ela tá pedindo Só um beijo Um beijinho, pô Não tem mulher que não dá Só tem homem que não sabe pegar Vai lá Pega ela Mostra que é macho É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola Seja no trabalho Seja na balada Até na sua própria casa Tá errado Então Vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade Não tem que ser desse jeito A violência contra a mulher Não é um problema da mulher É um problema nosso É problema meu É problema meu É um problema meu 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 É um problema meu A responsabilidade é nossa Correio Petropolitano O debate de volta A gente continua falando aqui sobre a endometriose Uma doença que atinge aí pelo menos 20, 40% da população das mulheres em todo o mundo A gente continua o nosso bate-papo aqui com o médico ginecologista de Jerseu Crispi Jerseu, antes do intervalo você comentou que essa doença de alguma forma ela terminaria a partir do momento que a mulher entra na menopausa A pessoa consegue, por exemplo, retirar os ovários para que ela não tenha mais essa doença antes mesmo da menopausa Ou esse é um procedimento que não é recomendado, não é realizado? É, boa pergunta Tem muitas pacientes que chegam no meu consultório e falam, que vem já com os exames pré-operatórios Tipo assim, doutor, vim aqui para tirar meu útero Aí eu falo, mas por quê? O que você tem no seu útero? Eu tenho muita cólica menstrual Eu falo, olha, a gente tem que saber se é o útero que está te dando a dor ou se é a endometriose Porque existe a doença chamada, que é a endometriose, chamada adenomiose Que ela fica infiltrada só no útero, por isso que tem esse nome Então se você tirar o útero, ok, ela vai ficar boa Agora, quando ela tem uma endometriose Então tem lá doença na bexiga, doença no ureterno, intestino Não vai adiantar tirar o útero, né? É fácil entender isso Se eu tirar o útero, ela vai continuar com a dor porque a doença está lá E você falou, a retirada do ovário, ele não se faz Não é um procedimento que é feito por conta da endometriose Antigamente, muitos anos, algumas pessoas fizeram isso Mas isso hoje não se faz mais Porque o ovário, além de dar toda a capacidade de gravidez Da paciência, se ela ainda quiser, ter filhos Ele ainda produz hormônios onde vão manter os status do apetite sexual Da pele, da questão óssea, para não ter osteoporose, osteopenia Então ele tem benefícios de proteção cardiovascular Então a gente não tira o ovário por conta disso Visto que as técnicas de cirúrgica para a endometriose Já estão bem determinadas, bem aplicadas pelos especialistas E pela equipe multidisciplinar Então a gente consegue dar qualidade de vida em pacientes Que o tratamento clínico não deu certo De uma forma muito positiva As pacientes vão muito bem E às vezes, em grande parte, conseguem Quando é o desejo de engravidar E voltam a ter a condição reprodutiva dela De uma forma bem ativa, vamos dizer assim Em relação ao diagnóstico, voltando um pouco Dirceu, eu pergunto o seguinte Esse diagnóstico, quanto antes ele for feito Melhora o sucesso e minimiza possivelmente uma cirurgia Sim, perfeito A doença, como eu falei, é progressiva Então vamos imaginar uma menina de 15 anos, 16 anos Que menstruou, teve 2, 3 anos de menstruação A gente consegue identificar, às vezes, uma endometriose leve Porque tem níveis de endometriose, né Então a gente consegue identificar uma endometriose leve Que na sua maioria das vezes A gente consegue controlar aquela medicação que a gente conversou Atividade física e tudo mais Quanto mais tempo vai evoluindo Porque a cada menstruação que a mulher tem Mais implantes do endometrio vai Então ela vai se potencializando a doença Vai aumentando mais ainda e mais e mais e mais e mais Então, quanto antes, melhor O atraso hoje no diagnóstico de endometriose É em torno de 8 a 10 anos Isso é muito tempo Como que poderíamos, então De que maneira É responsabilidade nesse caso das mulheres De alguma forma retirar, diminuir esse tempo 8, 10 anos é muita coisa A gente vê aí a média Como a gente estava comentando Que uma menina hoje Começa o seu ciclo menstrual com 12, 14, né Tirando uma média, obviamente É, mas descobrir isso 10 anos depois, ou seja Com 23, 25 anos É muito tempo, né É, porque o que que acontece? Isso é uma questão cultural Não é culpa da mulher É uma questão cultural Então quando você A menina começa a menstruar E ela fala pra mãe E se a mãe for uma pessoa Antenada, tá vendo o seu programa Tá vendo outras coisas Ela vai falar Opa, tem alguma coisa errada Nessa menstruação dela aí Quando ela já não é tão antenada Então assim, ela vai levar talvez A um ginecologista Um pouco menos experiente Alguém assim Que vai falar Não, isso é normal E aí começa o atraso Aí a menina vai começando A ir pra escola Ah, mãe, eu tô com dor Não tô conseguindo ir pra escola Às vezes Às vezes até a mãe não acredita Acha que aquilo é mãe Que ela não tá afim de ir pra escola Ou algum outro problema Na escola Que ela Que não é nada a ver E tá Não tá querendo ir pra escola E tudo mais Então ela começa a perder Esse tempo De tratamento E por isso que chega lá Quando ela chega com 25 anos É aquele momento Mais ou menos 24, 25 anos Que ela já tá pensando Em ter filhos E aí não consegue engravidar Aí você pergunta Mas você tem cólica menstrual? Ah, tem, doutor Desde sempre E uma dor insuportável Poxa, pra mim Porque eu sou especialista Não tem outro nome Então aí você começa a investigação Mas já passou aí 8, 10 anos Entendeu? Então O que que se faz Pra gente minimizar isso? É o que você tá fazendo É convidando pessoas Pra dar visibilidade A doença Num programa Que tem uma boa audiência A gente conversar A gente dá muita aula Pra leigos Em algumas escolas Em algumas igrejas A gente faz isso De uma certa frequência Óbvio que É pouco ainda Porque Graças a Deus A endometriose Ela não é igual O câncer de mama Que mata Né? Ela tem as suas complicações Ela atrapalha A vida da paciente Muito Mas não mata Graças a Deus Mas Então Eu acho Que os órgãos públicos A gente Os nossos Nossos deputados Nossos ministros E tudo mais Ficam um pouco Mais tranquilo Em relação a isso Por essa questão De não matar Mas é importante Que as autoridades Consigam Dar condições Treinamentos Aos médicos Até em hospitais públicos Pra que eles possam Fazer esse tipo De cirurgia E tratamento clínico Também dessa população Tão sofrida Ou seja Campanhas de educação Fundamentais Principalmente Nas escolas E hoje Você tem Um outro ponto Importante Que é justamente Esse período De 12, 14 anos Em que Essa menina Primeiro Que é algo novo Pra ela Né? Tem a questão De que ela está Num ambiente Em que infelizmente Ainda acontecem Né? O bullying Como a gente comenta É um ambiente Que não seria O adequado Digamos assim Pra ela Expor Esse tema Esse assunto No entanto Ele se faz Fundamental Dentro das escolas Justamente Durante esse período Pra mostrar Que é algo Comum Que é algo Que pode Prejudicar A saúde Daquela menina Ou seja As campanhas De educação Nas escolas São fundamentais E mais uma vez O investimento Na saúde Se mostra Fundamental Também Exatamente Isso Você faz Se todo mundo Fizer A gente chama De trabalho De formiguinha Se todo mundo Fizer um pedacinho As pessoas Acabam Você atingindo Uma grande maioria Graças a Deus As coisas Estão bem melhores Do que Dez Quinze anos Atrás Mas ainda Eu recebo Eu recebo Eu recebo pacientes De tudo Que é lugar Do Brasil Com dez Doze anos De cólica Ou mais Do que isso E que Você vê Importante O médico Falar Você não tem Nada Isso é Mandando Às vezes O paciente Ao psicólogo Porque ele Acredita Que aquilo Ali Seja Na cabeça Dela Então assim Quem é que quer Obviamente Tem as questões Psiquiátricas Em algumas pessoas Mas não Cara Endometriose Ela já está Muito bem Demarcada Muito bem Explicada É só uma questão Daquilo que eu falei É de abrir os ouvidos E ouvir um pouco Mais o paciente E acreditar E eu faço Questão Às vezes O Richard Quando a paciente Vai no meu consultório A segunda vez Retorna ao consultório Para a gente Conversar mais Eu gosto Que ela leve o esposo Ou a mãe Ou seja Alguém Da família Para entender Para participar Daquele sofrimento Daquela mulher Senão fica uma coisa A minha mulher Não gosta de ter Relação sexual Comigo Porque ela sente dor Não é que alguém Quer namorar com dor A minha filha Não sai para nada Não quer ir para um cinema Não quer ir para um teatro Não quer jantar Porque tem dor Essa menina É muito manhosa Então assim A gente entende Que isso não é mãe A pessoa tem doença Então quando você esclarece Para mais membros Da família Isso é fundamental É muito bom Então é um trabalho Que é feito em todas as esferas Da sociedade Escola Dentro do trabalho Nas igrejas Tem muitas igrejas Que promovem Esse tipo de encontro Que é muito bacana Então assim Isso é um trabalho Gigantesco Perfeito É um trabalho É um trabalho de formiguinha Hoje nós estamos Terça-feira de carnaval Trabalhando Falando sobre endometriose É importante Tomara que o seu programa Tenha atingido O seu objetivo Que é de Se a gente botou na cabeça De uma meia dúzia De mulheres Essas mulheres São multiplicadoras Dessa informação Isso é importante Também Não é só a gente E espero que a gente Possa falar mais Sobre outras coisas Eu estou à sua disposição A hora que você quiser Me chamar Quero conhecer seu estúdio Para bater papo Infelizmente Ontem não deu Para a gente fazer ao vivo Mas vai ter uma oportunidade De falar sobre mioma Pólipo Falar mais sobre cirurgias Minimamente invasivas Para as pessoas entenderem Como é que isso funciona É muito legal Com certeza Dirceu Vamos sim O espaço está aberto aqui Mais uma vez Agradeço E bom fim de carnaval Inclusive O Dirceu Participaria com a gente Aqui ao vivo Ontem Ele teve que fazer Uma cirurgia De emergência Em uma das pacientes O consultório dele Ele não é Aqui em Petrópolis Então ele precisou Ir para o consultório Para fazer essa cirurgia Mas conseguiu Participar com a gente Aqui online Nessa terça-feira Dirceu Obrigado mais uma vez Eu que agradeço Um grande abraço Bom feriado Para vocês E a todos aí Para você também Obrigado Um abraço A gente continua Com a nossa programação Normal E a gente vai Falar agora Então a respeito Das consequências Da chuva No litoral De São Paulo O Fundo Social De São Paulo E a Coordenadoria Estadual Da Defesa Civil Distribuíram Nessa terça-feira Sete toneladas e meia De doações De itens De ajuda humanitária As vítimas Dos temporais Que castigaram O litoral norte Do estado No fim de semana Os insumos Foram recolhidos No primeiro dia De doações Da campanha Organizada pelo órgão A primeira dama Do estado de São Paulo Cristiane Freitas E o Coordenador Estadual De Defesa Civil Coronel Engel Ricardo Pereira Participaram Na entrega Dos alimentos Roupas E itens De higiene E limpeza Para as pessoas Desabrigadas E desalojadas No município De São Sebastião Além de donativos Além de donativos Como alimentos Não perecíveis Água mineral E roupas limpas E em bom estado Para o uso Os interessados Também podem fazer Depósitos Por transferências Ou PIX Para auxiliar As famílias Desalojadas As orelhas O corpo de bombeiros Para que pudessem De alguma forma Ajudar Na busca E por pessoas Também Que supostamente Possam estar Desaparecidas Ou soterradas Mais uma vez A gente vendo A chuva Causando complicação No Brasil Infelizmente É um cenário Muito triste Mas A gente muda de assunto A gente fala agora Sobre Petrópolis Porque Nesse momento Nessa semana Na verdade Muitos moradores Reclamaram Da demora Para o reestabelecimento Da energia Há localidades Que ficaram Sem iluminação Por dias Inclusive Ainda há algumas Regiões aqui De Petrópolis Como no Quitandim Que continua Sem luz A Enel Concessionária Responsável Pelo serviço Aqui na cidade Se pronunciou A respeito Dessas reclamações A nota diz O seguinte A Enel Distribuição Rio informa Que normalizou O fornecimento De energia elétrica Para 98% Dos clientes Afetados Com a interrupção Do serviço Pelas tempestades Dos últimos dias A distribuidora Esclarece Que segue Trabalhando Com o reforço De até 10 vezes O número De equipes Em campo Para reduzir Os efeitos Do clima Adverso Sobre a rede elétrica Com impacto Principalmente Nas regiões De Niterói Maricá São Gonçalo E na região Serrana Nos últimos dias Chuvas intensas Atingiram Essas regiões Acompanhadas De descargas Atmosféricas E vendavais Que resultaram Na queda De centenas De árvores E outros objetos Sobre a rede De distribuição De energia Em muitos locais Está sendo necessário Reconstruir Parte da rede elétrica E substituir Equipamentos De cabo Danificados A Enel Rio Contabilizou Mais de 1.600 Ocorrências Decorrentes De árvores tombadas E galhos E mais de mil Descargas atmosféricas A queda Das árvores Também ocasionou Danos Em mais de 200 Postes Da companhia Nesses casos A Enel Rio Trabalha Com parceria Com o Corpo De Bombeiros E a Defesa Civil Que atuou Na remoção Das árvores Para que os técnicos Da companhia Possam iniciar A reconstrução Da rede De acordo Com os dados Do Climatempo O número De descargas Atmosféricas Registradas Nos primeiros 15 dias De fevereiro Foi 5 vezes Maior Do que o mesmo Período Do ano passado Chegando a 85.346 Raios Na área Da concessão Da companhia Isso indica Que as tempestades Esse ano Estão mais intensas Em relação Ao ano passado O responsável Pelo polo Operacional Serrana Da Enel Distribuição Rio Rafael Roling Ele fala A respeito Desse serviço E dessa normalização 98% Dos clientes Da região Serrana Que tiveram Fornecimento De energia Afetado Pelas chuvas Dos últimos dias Já tiveram Serviço Normalizado Seguimos Trabalhando Com reforço De até 10 vezes O número De equipes Em campo Para reduzir Os danos As regiões Mais afetadas Foram Itaipava Pedro do Rio Posse Areal São José Do Vale do Rio Preto As chuvas Que tem atingido Esses locais Vêm acompanhadas De escargas Atmosféricas E vendavais E que resultaram Na queda De centenas De árvores E galhos Sobre a rede elétrica Em muitos casos É preciso Reconstruir Parte da rede elétrica E substituir Equipamentos Cabos Postes E em alguns pontos A Enel Está trabalhando Em parceria Com o Corpo de Bombeiro Defesa Civil E serviços públicos Das prefeituras Que atuam Na remoção De árvores Para posteriormente A Enel Fazer a reconstrução Da rede Caso você Cliente Que está nos ouvindo Agora Precise comunicar Falta de energia Pode fazer Pelos canais digitais Site, Whatsapp E aplicativo E você também Pode utilizar Nossa central De relacionamento Pelo número 0800 28 00 120 Lá no site Temos todos Os canais De atendimento Nos detalhes O que não pode É a população Ficar sem energia Quantos Inclusive Não foram impactados Durante esse período Geladeira Eletrodomésticos Em geral Que queimaram Fora a perda Dos alimentos Que estavam Armazenados Que precisam De resfriamento Pessoas Descontos Na hora De pagar A sua Conta Já que Ficou Cinco dias Sem energia Elétrica Enfim São questionamentos Que a gente Vai continuar Fazendo aqui E claro Que 98% Não é 100% 2% Da população Ainda continua Sem energia E esses 2% Ainda sim São muitas Pessoas Aqui na cidade A gente muda De assunto Vamos falar Sobre oportunidade Porque o SENAC RJ De Petrópolis Oferece cursos Gratuitos De capacitação Profissional Nas áreas Do departamento Pessoal E fiscal As vagas Integram a parceria Entre o SENAC RJ E o Conselho Regional De Contabilidade Do Estado Do Rio de Janeiro E vão ser concedidas Por meio do programa SENAC de gratuidade Destinado a quem Atenda ao critério De renda familiar De até 2 salários Mínimos Por pessoa Os interessados Devem se candidatar Pelo portal PSG.RJ.senac.br Tudo junto As aulas Vão ser iniciadas A partir do dia 27 Agora Semana que vem Basicamente De fevereiro As inscrições Estão abertas Para os cursos De rotinas Do departamento fiscal E formação Em departamento pessoal A parceria De cooperação técnica Entre o SENAC E o CRJ Oferece qualificação A estudantes Contadores E colaboradores De escritórios contábeis Registrados No Conselho Regional Bem como Empresários E também De mais profissionais Atuantes Nas rotinas De gestão Administrativa Que representam Veja só 10% Do mercado De trabalho No estado Do Rio Todos os cursos Vão conceder Ao final Um certificado De dupla Chancela SENAC RJ E CRCRJ Os interessados Devem ser maiores De 16 anos E terem concluído O ensino fundamental Dois Ou seja Até o nono ano Além das noções Básicas De informática Serão matriculados Os primeiros Classificados De cada curso Com a documentação completa São elas Cópia Do RG Do CPF E do comprovante De residência E que atendam Os requisitos Dos cursos O regulamento Está disponível No link Que eu comentei Para você Participar Não deixe De se inscrever E quem sabe Começar um curso Gratuito Para alavancar E conseguir Uma oportunidade No mercado De trabalho Olha só Para você Que está nos acompanhando Morador Aqui da cidade Tem até amanhã Quarta-feira Para ganhar 7% De desconto No IPTU Imposto Predial E Territorial Urbano O desconto Vale para quem Pagar no imposto Em cota única Para aproveitar Esse desconto De 7% O morador Tem duas opções Pode usar O carnê Que recebeu Pelos Correios Ou então Emitir A segunda via Do carnê Pela internet No site Da prefeitura Em www.petropolis.rj.gov.br Uma outra informação Importante A gente comentou Aqui sobre Saúde da mulher A gente fala Sobre violência Contra mulher No Brasil A maioria 67% Mais especificamente Dos 68.418 Estupros cometidos Entre 2015 E 2019 Tiveram como vítimas Meninas com idade Entre 10 e 14 anos É o que destaca O estudo Sem deixar ninguém Para trás Gravidez, maternidade E violência sexual Na adolescência Do Centro de Integração De Dados e Conhecimentos Para a Saúde O SIDAX Que é vinculado A Fundação Oswaldo Cruz Da Bahia A Fiocruz Também assinaram A pesquisa O Instituto de Saúde Coletiva Da Universidade Federal Da Bahia E o Fundo de População Das Nações Unidas O que subsidiou O levantamento Foram os dados Do Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos O SINASC E do Sistema de Informação De Agravos De Notificação Do Ministério da Saúde No período de análise Adolescentes Com idade Entre 15 e 19 anos Representaram 33% Do total Das vítimas De Estupro Ainda sobre o perfil Das vítimas O que se constata É que prevalecem As meninas pardas Com mais de 54% Logo depois Aparecem as garotas Brancas Com 34,3% Pretas Com 9,43% E por fim Indígenas Com 1,2% Outro dado Que se consolida Mais uma vez Como outros estudos É o que diz respeito A relação Entre as vítimas E os agressores De acordo com a pesquisa 62,41% Dos autores Do crime Eram conhecidos Das vítimas E contra 17,22% Que não conheciam As vítimas Notícia triste A gente dá Essa mais uma vez A gente vê Que ainda faltam Campanhas Importantíssimas Para a gente Minimizar Os casos De estupro No Brasil Você que é Comerciante De Teresópolis Fique atento Golpes Estão sendo Realizados Com falsos Agentes Fiscais Da Vigilância Sanitária O chefe Da Vigilância Sanitária Wilson Fernando Dá dicas E orientações Para que Situações Como essa Não aconteça Fique atento Então você A esse recado Tem sido comum Reclamações Dos comerciantes Com relação A abordagem Telefônica Vim aqui Com uma preocupação A avisar De pessoas Se passando Por agentes Fiscais E pedindo dinheiro Em nome Da Vigilância Sanitária Eu vim aqui Dizer aos senhores Que a gente Não faz isso São golpistas Se apresentam Com nomes Que não constam No nosso quadro Funcional Solicito aos senhores Que façam denúncia A polícia A ouvidoria Para nos auxiliar Junto com outras Denúncias que já foram feitas Todo o registro policial Nos ajuda Porque eles têm Como modos operantes Passar o telefone E sugerir Uma conta Pix Se não deposita Ignorem Se for o caso Não querer se aborrecer Nos ajudar a combater Esse tipo de beliante Reitero Que são golpistas E Ponto com a ajuda Dos senhores Para a gente combater Esse mal O nosso telefone É 3642-2657 Sendo o ramal 210 A visão sanitária Está aqui Portas abertas Para qualquer outro Tipo de assunto Tá, e para você Então, comerciante De Teresópolis Fique atento A qualquer suspeita Em relação A informação solicitada A Pix Solicitado Enfim E sempre procure Os órgãos públicos Nesses casos Faça o boletim De ocorrência Se você caiu Nesse tipo de golpe Para que A polícia Possa Procurar Investigar Esses crimes Que são realizados Hoje em dia É impressionante A quantidade De possibilidades De golpes Em que podemos cair Seja pelo telefone Seja pela internet Seja até mesmo No seu próprio negócio A gente vê aí Infelizmente Como que os criminosos Utilizam, né Para de alguma forma Levar vantagem Em cima das pessoas De bem Enfim Infelizmente A gente vai Continuar acompanhando Esse cenário E trazendo sempre Aqui para você Orientações Para que esse tipo De golpe Não aconteça Assim a gente Termina o programa De hoje Lembra você Que nosso Correio Petropolitano Debate Está ao vivo Em todas as nossas Plataformas E não deixe De nos seguir Também em nosso Instagram Viu Além disso Amanhã Nosso compromisso Uma hora da tarde Ao vivo Eu conto com a sua presença Até lá TVC A TV do Correio da Manhã Rio de Janeiro Atrasado